Oi gente, hashtag Vã de Rio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui pro YouTube pra você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, mas sem perder tempo, então vamos ao nosso giro de repórteres. Teve uma coletiva de imprensa hoje do governo do estado pra falar sobre volta às aulas, Clara Nery traz os detalhes. O governo do estado anunciou hoje o retorno das aulas presenciais das escolas públicas do estado ainda no dia 19 de outubro. A decisão do governo engloba alunos do terceiro ano do ensino médio e alunos da quarta fase do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Isso por conta do exame do Enem que não foi cancelado e vai continuar ocorrendo em janeiro. Portanto, alunos do sexto ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio não vão retornar às aulas presenciais esse ano. Mas vale a gente destacar que profissionais de educação que têm mais de 60 anos ou que são do grupo de risco não vão precisar retornar às atividades. Assim como os alunos que não se sentirem seguros. Mas as aulas online vão continuar acontecendo e também apostilas e outros materiais didáticos vão ser entregues na casa de cada aluno. O governo ainda destacou que 9 milhões de reais foram investidos em equipamentos de proteção para os espaços físicos das escolas. A polícia civil investiga um estupro coletivo contra uma adolescente de 14 anos no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Júlia Kalembaque. A menina que teve a identidade preservada foi abusada por cinco homens, sendo dois deles menores de idade, depois de um balifunk na comunidade no dia 26 de setembro. A vítima registrou o caso acompanhada da mãe na delegacia de Ipanema na segunda-feira. Aos investigadores da delegacia da criança e adolescente vítima, ela disse que estava na festa, ingeriu bebida alcoólica, mas acredita que foi dopada. A jovem contou ainda que perdeu os sentidos e, ao acordar, estava sendo violentada pelos cinco homens em uma laje. No dia do crime, as amigas da vítima a encontraram nua em uma mesa, onde o estupro teria acontecido e a levaram para casa. Ela fez exame no Instituto Médico Legal e esses exames confirmaram a violência sexual. O inquérito da Polícia Civil concluiu que o tiro que atingiu Arthur Gonçalves Monteiro Esperança, de cinco anos de idade, em janeiro deste ano, partiu da arma de criminosos e não de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora da região do Morro do São João, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o Alain Luchardo, essa conclusão foi tirada com base também na localização dos criminosos, já que a localização dos policiais militares no momento da troca de tiros não seria possível que essa localização pudesse fazer com que a bala que saía da arma dos policiais fosse atingir a criança. Na época, Arthur assistia a um jogo de futebol que o pai participava quando foi atingido na cabeça. Ele chegou a ficar um mês internado em estado gravíssimo, mas no mês seguinte, um mês depois, conseguiu se recuperar e teve alta. Esse inquérito da Polícia Civil foi encaminhado para o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil também pede ao órgão mais tempo para concluir essas investigações. Feriado chegando e o turismo se aquece. Aqui na rodoviária Novo Rio, na capital fluminense e nos aeroportos, a expectativa é de um movimento maior do que o do feriado de 7 de setembro. Marco e Sadoc. Natacha, eu estou aqui no aeroporto Santos Dumont, expectativa de muita movimentação por aqui até a próxima segunda-feira, feriadão, cerca de 75 mil pessoas vão passar por aqui para embarcar logo atrás de mim. Assim como no Galeão, expectativa de aumento de 27% em relação ao feriado de 7 de setembro, 50 mil passageiros devem passar por lá, Natacha. Assim como nas estradas, na ponte Rio-Niterói, quem segue para a região dos lagos, expectativa por lá também é alta. Mais de 650 mil veículos passam na ponte até segunda-feira, o destino preferido é a região dos lagos e, claro, a Via Lagos que leva todos os cariocas e turistas até a região dos lagos. Também deve ter uma movimentação grande de cerca de 150 mil veículos. Na rodoviária Novo Rio, Natacha. São esperados 112 mil passageiros, maior movimento desde o início da quarentena, tem ação educativa para todo mundo usar máscara e cumprir o distanciamento social. Bom feriado, Natacha. Oi, Natacha. Olha, esses dois homens foram presos em um hotel aqui na zona sul do Rio de Janeiro e, ao longo da investigação, a polícia conseguiu identificar a forma como eles agiam. Bom, eles se passavam por gerentes de bancos, ligavam para as vítimas e diziam que o cartão delas tinha sido bloqueado. Momentos depois, naquele mesmo dia que essa ligação acontecia, eles iam na casa das vítimas, se passando por funcionários dos bancos, pegavam o tal do cartão e também o celular das vítimas para poder fazer uma perícia. E aí, eles conseguiam realizar o golpe, conseguiam roubar essas pessoas. Além disso, no momento da prisão, esses dois homens tentaram subornar os policiais que participaram da ação. Eles foram presos, trazidos aqui para a delegacia da Gávea. E já que no feriado de Nossa Senhora Aparecida é comemorado o Dia das Crianças, tem uma cidade aqui no interior do estado que deve ter um movimento bem maior de turistas. É Penedo. A Juliana Neves traz os detalhes. A Secretaria de Turismo de Itatiaia, que é responsável aqui pelo bairro turístico de Penedo, estima uma taxa de ocupação das vagas de hospedagem para esse feriadão de 75%. É uma das maiores taxas desde que o bairro de Penedo foi reaberto para os turistas. Ou seja, é esperada aqui uma grande movimentação de visitantes nesse feriadão. Mas quem for passar o fim de semana, o feriado prolongado, aqui em Penedo deve ficar atento às regras. Só está permitida a entrada de visitantes que tenham comprovantes de reservas de hospedagem ou em restaurantes da região, Natasha. E assim a gente encerra o nosso Hashtag Bande Rio de hoje, mas semana que vem a gente está de volta. E você sabe, para acompanhar todas as notícias do estado do Rio de Janeiro, você precisa se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber sempre quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. Tchau, gente. Ótimo final de semana.